Oi, gente! Boa tarde pra todo mundo! Todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus! Gente, pra quem tá chegando aqui ainda não me conhece, meu nome é Selma, cirurgista, moro aqui na cidade de Focalino, no Mato Grosso. Gente, não repara o barulho de sono, não, porque você já sabe a época que é, né? Então, toda hora passa um carro de sono. Gente, e o vídeo de hoje? Vou contar pra vocês as melhores estratégias pra você conseguir fazer venda nesse final de ano, tá? Tá? Testadas e validadas também, tá? Pra você que ainda não sabe, tá? Eu sou mentora de curso também, tenho dois cursos aqui na internet, eu tenho cursos Mentoria Revista Fashion, que são vídeo-aulas, e tem material em PDF também, e tem acesso a fornecedores também. E tem o Campanhas de Venda, que é no grupo do WhatsApp, tá? Recebe material também, a apostila de estudo, tá? Recebe essa apostila, que ela é, acho que dá 160 páginas, ou mais, talvez, quase 200 páginas, tá? Um material riquíssimo, eu vou passar aqui alguns pra vocês. Gente, muito interessante, tá? São 26 PDFs, tá? Com estratégia de venda e vários outros assuntos também, tá? Campanha de venda, como você sair do fiado, como você vender seu estoque em 7 dias. Gente, são estratégias testadas e validadas, tá? Não vou passar material pra vocês, só pra encher linguiça, não. Isso é testado e validado na minha loja, tá? Ao longo de 6 anos de loja, a gente fez vários cursos, já mais de 25 cursos, e eu coloquei todos em prática. Inclusive, gente, um dos cursos que eu fiz, agora por último, foi um que eu fiz pelo Sebrae Presencial, que foi uma semana de curso. Só que eu fiz um outro também, pelo próprio Sebrae, que eles deixaram uma tarefa pra fazer, aí eu falo assim, ô tarefa difícil, que era pra fazer uma campanha. Nessa campanha, eu tinha de vender um valor bom, que, tipo assim, um faturamento alto na época, e ela me deu 7 dias de prazo pra mostrar esse resultado comprovado pelo sistema. Ah, não adianta falar assim, ah, eu vendi bem, não. Ela queria números, tá? E eu tinha de provar isso pra ela. Gente, pensa. Esse dia eu acho que eu esforcei pra caramba, mas o resultado foi melhor do que eu imaginava. Ah, e eles davam a estratégia da campanha. Você só tinha que colocar em prática. Ela dava o passo a passo do que era pra ser feito, e aí você tinha de colocar em prática. Quem tivesse o melhor resultado, ia poder dar uma palestra pros outros alunos também, que estavam fazendo. Acho que nós éramos 26 pessoas, era 30, alguma coisa assim. Quem tivesse a nota mais alta. Eu consegui chegar ao nível mais alto, eu cheguei 8.7. Na prova que valia 10, eu tirei 8.7. E aí eu pude, graças a Deus, eu sou muito feliz por isso, o privilégio de dar palestra pros outros alunos e contar o feito. Gente, era no Zoom, tá? Era o curso que a gente tava fazendo, era presencial, mas pelo Zoom. E aí, gente, dentro desse curso tinha tanta gente, tipo assim, que não era da minha área. Tinha advogado, tinha veterinária, tinha farmacêutica, tinha gente que mexia com placa solar, dono de clínica, de pet shop, eu era logista. Só que a técnica funcionava, tanto faz, pra quem era dona de loja, falar que é venda, pra qualquer nicho. Por isso que ela pediu pra fazer. Em uma semana, eu colocando a técnica que ela ensinou, em prática, eu fiz a metade do faturamento que eu fazia em um mês, eu fiz, eu acho que em uma semana. Gente, eu pedi demais na conta, foi cento e tantas peças. Só pra vocês terem uma ideia, em uma semana de campanha. Por isso que eu falo pra vocês, o que eu faço aqui pras meninas, que fazem mentoria comigo, foi testada, foi validada e porque não dá certo, tá? Hoje mesmo, eu coloquei uma estratégia em prática, até eu falei com as meninas do grupo lá, coloquei uma estratégia em prática, logo de manhã, já saiu venda, graças a Deus. Saiu uma venda tão interessante, deixa eu ver se eu posso mostrar aqui pra vocês. A cliente não tá na cidade, ela tá em outro estado, se eu não me engano, ela tá em Goiânia. Ó. Ela colocou assim, ó, eu quero essa. Ó, mandou o Pix, tá? Só pra vocês terem uma ideia, realmente funciona, tá? Coloquei essa estratégia em prática, uma outra pessoa veio aqui na loja também e comprou, até achei super interessante. Ela falou assim, nem dentro de casa eu não gosto de estar mal arrumada. Eu quero levar essa peça aqui pra mim. Porque eu brinquei e falei assim, ah, dá pra você usar até em casa. E ela falou assim, nem dentro de casa eu gosto de ficar mal arrumada. E é uma senhora, bem senhora já, mais de 70 anos. Então, tipo assim, eu fiquei até sem graça dentro de casa, eu fico com pijama. E ela falou assim, que nem dentro de casa ela não gosta de estar bagunçada. Então, tipo assim, a gente toma com exemplo até pra gente, né? Se cuidar. Mesmo estando dentro de casa, a gente ter um certo cuidado com a gente mesmo. Você não sabe quem vai chegar. E até pra você se sentir bem também, né? Muito bom. Então, eu coloquei essa em prática hoje, deu muito resultado. Graças a Deus, já saiu vendo. Tô super feliz. Gente, ontem foi um dia atípico. Aqui tá muito calor, calor, sabe? Fica derretendo. O meu talão de energia chegou hoje, pela misericórdia, quase 400 reais. A da minha vizinha chegou 1.100 reais. Porque o ar tá ligado o tempo todo e tá no 18. Então, agora eu tive de subir um pouquinho, porque senão eu vou borrar de calor e mais outras coisas aí. Gente, aqui de manhã, eu cheguei oi cedo pra trabalhar. Depois eu vou explicar pra vocês tudo certinho, tá? A porta tá só cinza. Tá pegando fogo. O tempo, gente, tá parecendo que vai chover, mas não é não. É pura fumaça. A fumaça tá tão baixa que meu pai lá no fundo do quintal perguntou quem tava atacando fogo. Porque o quintal tinha que tava tudo cinzento, de fumaça. A que ponto nós vamos chegar? Eu não sei, né? Mas tá complicado. Gente, igual eu tava falando pra vocês, eu vou deixar aqui pra vocês estratégias, pra vocês usarem. Mas antes, eu quero pedir pra vocês que estão assistindo o vídeo, deixa um like pra mim. E se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva, pra que eu possa continuar fazendo vídeo pra vocês também, tá? Então, dá um like aí. Enquanto isso, eu vou esperar você dar o like, tá? E vou continuar. Gente, ó, vou deixar nove estratégias de vendas. Uma coisa eu falo, só tem resultado quem faz, tá? Porque diante nada eu vim cá, gravar pra vocês, falar o que é pra fazer e não colocar em prática. Ou então, apenas faz alguma coisa ali, mais ou menos, e não tem o resultado que espera. Então, se é pra fazer, vambora dar o nosso melhor, entendeu? Porque o resultado, certeza que vem. Cedo. Eu já fiz o post, já postei nas redes sociais, em todas as redes sociais, tá? Usei outras formas também, tá? De entrar em contato com o cliente e deu resultado, tá? Então, muitas das vezes, ah, eu vou postar somente no Instagram, porque aí eu vou conseguir fazer venda. Talvez não. Talvez você precisa fazer algo bem mais ainda, aprofundado, pra você conseguir ter resultado, tá? Outra coisa, gente, eu tô vendo muita gente reclamando, que tá fechando as portas. Ai, eu tô fechando a minha loja porque não consigo mais trabalhar. Já tô saturada, já tô estressada, já não consigo lidar mais com o público. Pra mim, eu acho que já chega. Não, tem muita gente vendendo em plataforma muito mais barata do que a minha loja. Atrapalha bastante, eu sei que atrapalha realmente. Gente, mas só que a gente não pode focar só por esse lado, entendeu? Vamos fazer diferente. Eu tenho certeza que dá certo. Aquele mês tá, gente, agora todo dia tá abrindo uma loja. Ah, tem várias. Eu até evito de nem saber quem é, entendeu? Já pra não me desmotivar. Porque coloca mais barato, faz outro tipo de forma de pagamento que vocês bem sabem como é que é, entendeu? Então, se a gente ficar olhando por esse lado, acaba que a gente se desmotiva, tá? Gente, vamos lá. A primeira estratégia que você pode usar na sua loja. Dá muito resultado, tá? Indicação de cliente. Toda pessoa que entrar na sua loja vai comprar, mesmo que ela não comprar. Você vai pedir pra ela indicar a sua loja. Geralmente, gente, aqui eu tenho. Aqui, ó. Eu mandei fazer os cartãozinhos da loja. Ó. Tem o cartãozinho da loja. E eu peço a pessoa pra levar. Eu dou um pra ela e o outro pra ela entregar pra outra pessoa, pra quem ela vai indicar. Lógico que as pessoas não vão fazer isso de graça. Mas se você falar assim, ó. Se você indicar duas pessoas pra mim, você vai participar de um sorteio aqui na loja. Tá? Você não precisa comprar nada, não. Eu só quero que você indique a minha loja pra duas pessoas. E manda elas vim cá pra poder conhecer a loja, comprar também. Se a pessoa não comprar, faz um sorteio mais em conta, mais barato. Uma peça que custa 50, que custa 100 reais. Mas pelo menos vai estimular a pessoa a trazer mais pessoas pra sua loja pra poder comprar. Porque dá resultado, tá? Então, a primeira estratégia. Indicação de cliente. Todos que entrar. Ah, eu não tenho cartãozinho. Mas você tem folha de papel. Você pode pegar o chamequim, colocar os seus contatos, recorta ele como se fosse um cartãozinho. E entrega pra pessoa. Então, criatividade é o que não pode faltar, tá? Se você é mais profissional, pede uma gráfica pra fazer. Imprimir pra você. Você faz a arte no canvas. Ou imprime na impressora mesmo. Tem várias formas de você conseguir fazer com que a pessoa indique a sua loja. Tá? Outra coisa bem interessante. Ah, fica até no final do vídeo que eu vou deixar uma estratégia ótima pra você fazer também. É, cartão fidelidade. Se você trabalha com cartão fidelidade, você pode também pedir pra pessoa. A pessoa que comprar esse mês na sua loja vai ganhar a pontuação em dobro. Porque geralmente aqui, se compra 100 reais, ganha 1 ponto. Se compra 200, ganha 2 pontos. E você pode fazer. Não, se você comprar 100 reais, você vai ganhar 2 pontos. 200? 4 pontos. 4 pontos. E você vai poder fechar mais rápido ainda a sua pontuação e ganhar seu prêmio. Porque quando fecha a pontuação, ganha 100 reais e compra. Tá? Se quiser até aumentar o prêmio, pode também. Dar resultado. A terceira. Catálogo de novidade. Ah, mas eu não trouxe novidade. Você tem peça? Então pronto. Você vai fotografar essas peças de formas diferentes e montar um catálogo. Tá? Eu faço isso direto aqui, gente. Monta um catálogo em PDF, tá? Pra ficar mais fácil pra sua cliente. E você vai entrar em contato com essa cliente e perguntar se ela deseja receber o catálogo de novidade da loja. Tá? Liga pra ela, pergunta. Gente, eu duvido que a pessoa fala que não quer receber. É certeza que quer receber. Ainda mais quando você fala que é novidade. Por mais que não seja. Mas é novidade pra pessoa que vai receber. Talvez que ela nem viu essas peças ainda. Não viu dessa forma fotografada. E nesse PDF você pode colocar vídeo e fotos também. Tá? Geralmente eu faço pelo Canvas. A outra coisa. Que muitas pessoas falam assim. Pra mim não funciona. Grupo VIP. Tá bom. Você não quer fazer grupo VIP? E você fazer lista de transmissão? Pegar todos os contatos e colocar dentro da lista de transmissão. E você mandar recado pra essas pessoas que estão dentro da lista de transmissão. As novidades que tem. O que que você tá fazendo de diferente na sua loja. Os novos lançamentos. A oferta do dia. De repente você tá com algumas peças aí que sobrou uma ou duas. Que tal fazer uma oferta do dia? É somente hoje. Somente esses dois dias. Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado. Somente os quatro dias. Você que escolhe. As primeiras vinte e quatro horas. Tá? Gente, dá resultado. Eu falo porque eu faço aqui na loja. E eu tenho um ótimo resultado dentro da lista de transmissão. Quer vender rápido? Manda pela lista. Que você vai mandar pra todo mundo. Só que você tem que colocar tudo no singular. Não pode ser no plural. É, oi. Geralmente eu não somo pelo nome, né? Eu chamo as vinhas de amiga. E por aí vai. E dá certo. Tá? Ou então, evita o máximo de chamar pelo nome. Porque você vai mandar pra todo mundo. Uma única mensagem vai cair pra todo mundo. Tá? Mas dá muito resultado, gente. Querido cliente. Aí você que escolhe. É... Postagem. Fazer postagem diariamente nas suas redes sociais. Tá? Pra você manter as pessoas que te seguem sempre vendo as suas postagens. Uma hora ou outra as pessoas vão comprar. Não adianta nada você postar hoje um caminhão de foto. Amanhã você não posta nada. Depois você não posta nada. Depois você não posta nada. Mas antes de você postar três fotos. Dá um bom dia. Mais duas fotos. Ou dá um bom dia. E manda mais três fotos. E tá ótimo. No outro dia você pode fazer outra coisa. Você manda um bom dia. Mostra a foto da sua zarara. As peças. Você organizando essas peças. O visual merchandising que você acabou de fazer. A vitrine que você acabou de montar. Então sempre vai ter conteúdo. Manda uma enquete. Meninas. Qual peça vocês têm mais dificuldade de combinar no seu guarda-roupa? Coloca a enquete e coloca camisa, short, calça. Comenta aqui pra mim que no vídeo a seguir eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem combinar essas peças. E fazer looks diferente. Você pode aparecer falando ou você pode fazer a enquete por inscrito. Também dá certo. Tá? Então eu acho que eu já mereço um like, né? Se você não deixou ainda, então agora eu já se deixo. Oferta isca. Quando você quer pegar um peixe, você não joga um pouquinho de ração na água pra poder juntar? Pois é. Gente, eu fiquei aqui na minha porta até o Rio Grandão, tá? Que é o Araguaia. Então quando você quer juntar uma abelha no jardim, você não planta flores? E de preferência vários tipos de flores? Porque senão não tem a abelha. Se não tem a abelha, não tem mel, né? Então por aí vai. Então, oferta isca, gente. Foi o que eu fiz aqui na minha loja. O que eu fiz? Montei uma arara com peças, com preços variados. Três tipos de preços variados. Aí aí o que a gente pode fazer? A gente manda uma mensagem, faz um vídeo dessas peças, não mostra tudo, mas mostra um pouco. Deixa aquela curiosidade e manda pra tu ver. Manda pras suas clientes. Fala dessa novidade que você acabou de lançar na sua loja. Isso é uma oferta. Ela vai vir, certeza. Se ela não vai vir, ela vai querer que você mande as fotos pra ela pelo menos. Mas que dá resultado, dá. Porque vai querer comprar, pode ter certeza. Então sempre tenha ofertas. Não que você tem que viver de promoção. Eu tô falando de oferta, não tô falando de promoção, tá? São peças pra quem quer dar um presente, pra quem quer comprar um lookzinho mais em conta mesmo. Porque tem pessoas que gostam de tá comprando mais todos os dias. Então essas peças com os preços variados, é uma ótima opção. Amigo secreto, agora no final do ano o que mais vai dar é amigo secreto. Comemorações e várias outras coisas. Então ter sempre ofertas é muito bom. Gente, não precisa ser só de roupa não. Pode ser de acessórios, pode ser de bolsos, de brinco, cintos. De repente tem aquele cinto que não saiu, tá encalhado aí na loja. Faz uma mesa de valorização e coloca como oferta. Oferta exclusiva, oferta do dia. Eu duvido se você não consegue fazer vida. Ah, eu tô na oit... Tô na sétima. Lançamento de coleção de verão. Você já começou pra já a sua coleção de verão? Se você vai fazer o lançamento agora de coleção de verão, o que você pode fazer? Fazer o preview dessa coleção. Você vai começar a mostrar pra essas clientes o que que vem por aí pra começar a gerar desejo. Porque toda coleção tem que ter antecedência. Não adianta nada você chegar lá no dia e falar... Gente, chegou novidade. Você não vai conseguir fazer boas vendas. Agora, se você começar antecipadamente, dando um spoiler, deixando aquele suspense no ar, o que que vai acontecer? Tenho certeza que as clientes vão à loucura. Mostra algum pedaço da cor, detalhe da costura, o decote, se tem algum acessório, um cinto. Começa a fazer isso pra vocês verem. Faz pré-lançamento. Dá muito resultado. A oitava. Que, tipo assim, muitas das vezes, passa batido e você nem lembra. Meu aniversário, você lembrou? Fiz aniversário. Já passou, gente. Eu fiz em junho. Dia 15 de junho. Aniversário do cliente. Você lembrou? Que a sua cliente fez aniversário? Você tem o cadastro dela? O dia que ela faz aniversário, gente, esse spam, me dá grilo. Esse povo passa o dia todo ligando. E é só spam. Aniversário do cliente. Uma oferta especial, porque é aniversário dele. Então, ele merece um presente especial. Você pode fazer um post com a caixinha bonitinha. Com efeitos. Quando abre a mensagem, a caixinha explode. Gente, é pra chamar a atenção do cliente. Então, capricha. Avisando que ele ganhou 20% de desconto durante o mês do aniversário dele. Gente, 20% pra quem precisa vender. A gente que precisa vender, muitas das vezes nem nada. É aniversário dele. Ele comprou o ano todo com você. Agora é o aniversário dele. Por que não presentear com 20% de desconto? Estipula o valor da compra. Acima de 200 reais, você tem 20% de desconto pra você vir pra comprar. Você tem até no final do mês, até o dia 30, pra você comprar. Manda uma mensagem agradecendo, né? Por ser cliente da loja. Parabenizando por ser o aniversário dele. E em seguida você manda um post. O presente que você ganhou. Abra e descubra. Manda uma mensagem assim, ó. Abra e descubra o que você acabou de ganhar. E aí você manda um post embaixo. Valeu a pena, não? Gente, essas dicas, tá? Agora se você quiser saber mais dicas, aí você tem que fazer a mentoria comigo, aí você vai descobrir muito mais coisas, tá? Isso aqui que eu passo pra você de forma gratuita. Outra coisa também. Nove. Fazer ações de venda na sua loja. Tirar um dia da semana pra fazer algum tipo de ação de venda. Ah, mas eu não quero fazer promoção. Mas não é promoção. Quem falou pra você que é promoção? Espera eu explicar. O que você vai fazer? Ação de venda? Ixi, meu telefone parece que eu descarregou, gente. Pera só um pouquinho. E eu acho que meu cabelo não vai chegar até... Deixa eu tentar aqui, peraí. Gente, voltei. Eu fui pegar a extensão aqui pra colocar o telefone que descarregou. A bonita aqui esqueceu de colocar pra carregar. Igual eu tava falando pra vocês. Ações de vendas. O que é que você vai fazer? Você vai selecionar os últimos três meses os clientes que compraram com você. Tá? Você vai separar. Ana comprou, fulano comprou. Beleza. Você vai fazer ofertas somente pra esses clientes que compraram nos últimos três meses. Monta um catálogo. Ou você pode selecionar uma área específica e convidar esses clientes que compraram nos últimos três meses pra vir comprar com você. Você pode dar 10% de desconto. Você pode dar um voucher pra ela. Sei lá, de 20% pra próxima compra. Mas coloca uma oferta assim, irrecusável. Fala assim, ó, ou você pode fazer um grupo VIP somente pra essas clientes. Eu tô montando um grupo VIP somente pra vocês que compraram nos últimos três meses. Vocês entram que dentro desse grupo vocês vão receber ofertas exclusivas. Tá? Vai ser válido somente pra essa semana. Já tá no finalzinho do mês. Então, vocês vão ser premiadas. Então, somente vocês que compram nos últimos três meses. Tá? Nos dois meses. Geralmente, três meses fica até melhor. Porque aí você consegue colocar mais pessoas dentro também. Se não quiser participar do grupo VIP, aí fica complicado. A não ser que... Geralmente é bom o grupo VIP, gente. Porque fica tudo num lugar só. Porque senão vai pensar, ai, manda foto pra mim aqui, manda foto. Não. Então, só vai ter acesso quem tiver dentro do grupo, tá? Fica mais fácil dessa forma. Sim. Então, se você gostou dessas nove dicas que eu deixei aqui pra vocês, tá? Dentro da mentoria tem 26 PDF e cada um é diferente do outro, tá? São tudo diferente. Cada PDF é um assunto específico, tá? Compras pra final de ano. Eu não sei o que eu vou comprar pra final de ano. Tem um PDF que é de... Eu tava com a minha guia aberta que eu tava olhando. Ai. Mensagem aqui nesse telefone, gente. Isso é porque... Eu vou silenciar isso aqui. Porque senão a gente não consegue fazer nada. É toda hora que chega mensagem. Esse é o duro de ter dois telefones. Deixa eu ver isso aqui. Eu tava aqui no meu computador colocando as aulas em prática. Aliás, as... Os PDF. Enumerando todos eles pra ficar mais fácil pra passar pras meninas. É, planejamento de compras e resultado, tá? Que é um PDF que você vai encontrar mix de produto. Todos. Pra quem trabalha com infantil, pra quem trabalha com masculino e feminino. Calçados. Pra quem trabalha com acessórios. Tem todo detalhado, tá? Com as que você compra de cada produto, tá? Então, é bem interessante. Gente, uma coisa bem interessante. Tá chegando o final de ano. Aí, as pessoas deixam pra resolver tudo em cima da hora. Não fez um planejamento de compra. E aí, compra no feeling. Ah, eu achei bonito, eu vou levar. Ah, eu gostei, eu vou levar. E por aí vai. Então, se planeja com antecedências. Pra você depois não falar. Eu não consegui fazer vendas no final do ano. Então, planeja sim com antecedência. Que dá muito resultado. E uma coisa que muito acontece. Ah, eu comprei, mas ninguém gostou do produto. Vê pra quem você tá oferecendo esse produto. Pra quem você tá vendendo esse produto. Porque talvez, pra quem você tá oferecendo, não tenha interesse. E aí, você consegue só aumentar o seu estoque até nas alturas. Ou a forma que você tá comprando, muitas das vezes, não é aquilo que seu cliente deseja. Então, tem que fazer uma análise. Então, tem que fazer uma análise. Quem é seu público? Pra quem você tá vendendo? Qual o interesse desse público? Como é que ele quer se vestir? E eu acho que tudo tem que ter um estudo. Pra você trazer os melhores produtos e que faça sentido pro seu cliente. Gente, até eu aprender isso. Vou te falar pra você isso. Eu fiz tanta compra errada. Meu Deus do céu. Hoje, eu fico imaginando o tanto dinheiro que eu gastei. Tentando acertar pra quem que eu queria vender. Tipo assim, tava na cara. Mas, muitas das vezes, eu não prestava atenção. Eu ia fazendo e... Gente, tinha tanta peça. Dentro daquele cômodo da casa do meu pai. Tinha caixas e caixas de roupa. Que nem de graça as pessoas não queriam. Nem se falasse que tava doando, eu acho que não queria. Comprar errada. E muito dinheiro jogado fora. Então, vê quem é seu público. Como é que elas gostam de se vestir. E o que você pode fazer pra atender elas também. Tá? Meninas, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das estratégias que eu deixei, tá? Eu pratico essas estratégias na minha loja. Por isso que eu ensino pra vocês. E graças a Deus, tem um ótimo resultado. Tá bom? Ah, e se você não me segue no meu Instagram. Aproveita e segue por lá. Arroba Selma Moda Fashion. Tá? É o mesmo nome do canal. É o mesmo nome do Instagram. Então, fica fácil pra você se identificar, tá? E se você quiser fazer a mentoria comigo. Tem vagas abertas, tá? A campanha de vendas pelo WhatsApp. Custa R$75, tá? São 26 PDF que vocês vão receber o material. Tem acesso aos fornecedores também, tá? E tem o suporte lá do WhatsApp que a gente troca ideia também. A mentoria, mentoria Revista Fashion, são 160 videoaulas. PDF também. E acesso aos fornecedores também. Essa custa R$350, tá? A gente divide até em três vezes no cartão. Sem juros. Tá? Gente, então, um beijão pra todo mundo. Muito obrigada a vocês. Ah, e quem quiser fazer, o link tá na descrição do vídeo, tá? Pode procurar o telefone que vocês vão encontrar e é só me chamar, tá bom? Beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Beijão. Beijão. Tchau.